A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 23, versículos 35 a 43. Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus dizendo, a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Celebramos com a igreja a solenidade de Cristo, rei do universo. Encerra-se hoje, o ano do Jubileu da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. Durante esse período, tivemos a alegria de passar tantas vezes pelas várias portas santas espalhadas pela igreja inteira. Durante esse período, certamente buscamos com maior confiança o sacramento da reconciliação. Fomos também convidados a experimentar a misericórdia no relacionamento uns com os outros. A perdoar mais, perdoar melhor. Levar em conta a limitação das outras pessoas para ajudá-las a crescer. Que trabalho lindo a graça de Deus se realizou em nós. E tudo hoje converge para esta festa de Cristo, rei do universo. E o Evangelho nos mostra Jesus no seu trono, o trono da cruz. Ali está o seu poder. Ali está a grandeza da sua presença. Com a sua morte e a ressurreição, é que ele nos conquista, nos dá de presente a salvação. Salvação é dom de Deus. Vem no mistério do próprio Cristo, se encarnou, morreu, ressuscitou e viveu por nós. Ali nós encontramos a fonte da misericórdia. Tanto que, ao lado de Jesus, dois crucificados, um deles se volta para o Senhor e é declarada a sua presença no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Um evangelho carregado de ensinamentos, a verdade a respeito do paraíso. Aprender que a última palavra não é a morte. Aprender que é Jesus que nos leva para o céu. Quantas coisas podemos recolher de presente nessa festa de Cristo, rei. E comprometer-nos a espalhar o reino de Deus onde quer que estejamos. É palavra de vida eterna.